Chegaram algumas coisas da Wish e esse em especial, tenho certeza que vai surpreender vocês e me surpreender se for de acordo com as especificações, então assista o vídeo para você saber que produto é esse, então bora lá Olá pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Diego, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Bem pessoal, chegaram mais algumas coisas da Wish e tenho certeza que esse aqui, se for de acordo com as especificações vai surpreender vocês e me surpreender, vale lembrar que eu não fui taxado, não paguei espaço postal não paguei absolutamente nada, só paguei o valor do produto que estava descrito lá no site nem um centavo a mais, nem um centavo a menos Agora, vamos parar de enrolação e bora para o vídeo Mas antes, se você não é inscrito aqui no canal, corre lá, se inscreve, deixa seu like que é muito importante e também ativa o sininho de notificações, porque sempre que eu postar um vídeo novo, vocês e vocês primeiro a serem notificados Agora, bora para o vídeo Bem pessoal, só para adiantar para vocês antes que eu me esqueça, esse aqui levou um mês para chegar e esse aqui levou dois meses, conforme eu for abrindo, eu vou falar os valores para vocês, tá? Vou botar esse aqui para cá e esse para cá, olha, embalagemzinha não vai dar wish, enfim, mas aqui em compensação veio umas aqui que parece um saco de lixo, né? Vou começar por essa, deixa eu pegar a minha faquinha aqui, então vamos lá Esse aqui, me custou, cadê o valor? 10 reais, esse aqui me custou 10 reais e vocês, esses pequenininhos, vocês já podem imaginar o que que seja, né? Pera aí Olha só Olha aqui Tirar daqui Esse aqui é um bonézinho que eu comprei, ó Esse é o preto com esse símbolozinho aqui, eu já comprei o branco com um símbolo igualzinho esse aqui, o mesmo boné, só que o outro é branco e esse aqui é preto Comprei a base de uns 15, 20 bonés na wish, cara e só boné top e barato, né? Eu estou fazendo uma coleção aqui, né? Eu tenho um cabelo bonito, não posso ficar mostrando meus cabelos aqui no canal, né? Deixa eu botar pra cá Vamos para o próximo Esse aqui, ó Me custou 12 reais Esse aqui Vocês vão gostar, hein? Olha só Esse aqui 12 reais Fala sério E por incrível que pareça Não fui taxado Olha esse aqui Olha que bonito, gente Que isso Esse é muito bonito, cara Eu comprei dois desses Comprei um dessa cor aqui e um mais vermelho Deixa eu mostrar mais de pertinho Caramba, gente Fala sério se não é bonito Olha aí Link desses produtos aqui embaixo, tá? Se eu não conseguir o link exatamente desses Eu coloco um similar Ou bota o nome Basta você procurar, tá? Lembrando que eu usei o Wishcast pra poder comprar, né? E também eu usei o cupom de desconto Aí me deu um descontinho comprando esses três Foi um desconto de uns 18 a 9 reais, mais ou menos Vou pegar aqui o próximo aqui, ó Ah, esse aqui foi 12 reais Esse custou 12 reais Olha, baralhinha bonito Dá até pena de rasgar, né? Vamos lá Até que fim isso aqui Olha, hein Cadê? Ih, caramba Olha aqui também Bonito, hein Olha isso Gostei, hein Olha só Bonito Bem, pessoal Antes de abrirmos o próximo produto Vou mostrar pra vocês os bonés Que eu já comprei da Wish, ó Esse aqui são alguns Que chegou agora Esse aqui eu comprei um preto e um branco Desse mesmo modelo aqui Só que não chegou ainda Tá pra chegar Esse aqui eu já comprei um branco E esse aqui eu quero fazer uma coleção, né? Esse aqui é do Homem-Aranha Eu já comprei do Super-Homem Quero comprar do Batman Do Flash e do Lanterna Verde E outros que aparecerem Que eu gosto muito Aqui, ó Esse é do Super-Homem Que eu já comprei na Wish Deixa eu botar aqui Aqui em cima desse, ó E esse aqui É o branco, né? Que eu já falei pra vocês Olha só Deixa eu botar pra colocar, ó Esse é o branco Que é o mesmo modelo desse aqui, ó Olha só que bonito Os dois são bonitos, ó Branquinho bonito Esse aqui, ó Acho que é assim que se fala Tá escrito aqui Pirates of Hits Acho que é isso, né? Em inglês, tá? Também é muito bonito Olha só que bonito esse Bem bacana Cadê? Deixa eu botar pra cá Esse aqui não foi da Wish, não, tá, gente? Esse aqui também, ó Dragon Ball Z, ó Esse também é muito bonito Ó, o Todos Chegou aqui pra mim, ó Ao Todo foi Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Tem sete Deve ter mais uns sete Ou dez pra chegar ainda Olha só que bacana Só boné top Bonito E boné barato, né, gente? Então agora vamos partir para o próximo produto Esse aqui, galera Eu paguei cinquenta reais Achei o valor um pouquinho caro Mas eu já tava com ele no meu carrinho um tempo Pesquisando Falei, cara, não é possível Que esse produto faz Isso que a gente tá descrevendo Fiquei pesquisando, pesquisando E eu achei Algumas avaliações E um vídeo da pessoa mostrando Pô, é bem legal, gente É bem legal Vamos lá Deixa eu pegar a minha faquinha aqui, ó Paguei cinquenta pila nele, né? Mas Espero que corresponda As minhas expectativas Pelo menos Bem embalado, né? Aqui, galera Olha só o que que é isso aqui Aí vocês vão dizer assim Cara Esse cara Só pode ser maluco Ter dado cinquenta reais Em um carrinho, cara Que você compra por vinte reais Cara, só que esse aqui não é um carrinho Esse é o carrinho Eu vou abrir aqui E vou explicar pra vocês Gente, esse carrinho aqui Ele promete Andar na parede Andar no teto, cara Eu não acredito Eu não acredito que ele faça Essa função Eu não acredito Ele tá prometendo Que vai andar nos tetos Na parede Ando em vidro Ando em tudo, cara Assim, cara, sabe? Fica colado Cara, não é possível Esse carrinho fazer isso Então Eu fiquei muito ligado E quero saber se realmente Ele faz isso, né? Deixa eu abrir aqui, ó Cara, que massa, velho Não acredito Que esse carrinho faz isso, né? Olha só Aqui vem uma caixinha E aqui tem um carrinho Deixa eu botar essa caixa pra cá Deixa eu tirar ele aqui, ó Olha, vem bem bonitinho aqui, cara Legal como é que vem, ó Legalzinho, ó Bessa vem caprichada, hein? Gostei Agora Ai, difícil é tirar Eu sempre tomo uma costa Pra esses produtos Vamos lá Agora aqui, olha só Ah, cara Eu não acredito Se esse carrinho faz isso, não Acredito mesmo Aqui, gente, ó Parece ser tão frágil, ó Olha aí Bonito, hein? Bonito Vamos botar ele pra cá E aqui dentro Deixa eu abrir Olha Ah, ó Aqui vem um manualzinho Explicando como que faz Provavelmente chinês, ó Falei Xingling e Inglês Aqui vem Opa Olha só, hein? Que legal, hein? Olha aqui Aqui tem dois ledzinhos aqui, ó Na ponta, lá Então Provavelmente tem que ter várias funções Caixinha A Vem um cabinho aqui, ó Outra coisa bacana, ó Ele é recarregável, ó Aquele cabinho do Nokia antigo, né? Vamos jogar pra cá Vamos botar pra cá Deixa eu tomar ligadinho aí Pra ver se já veio com Carga, né? Ah, aqui atrás, ó Vou mostrar pra vocês Com todos os detalhes Aqui liga e desliga E ali é onde faz o carregamento Aqui, ó Deixa eu ver Opa Barulhento, hein? Nada Eu não acredito Que o carro faz isso, não Tem Tem duas funções aqui, ó Ah, velho Gente Agora vamos testar Pra ver se realmente É isso, cara Vamos testar Então Vem comigo e fica até o final, hein? Bem, pessoal Peço desculpa aí Pelo ambiente diferente Provavelmente Vocês devem estar escutando aí Algum barulho de fundo É porque eu tô em outra parte Da minha casa Essa foi a melhor parte Que eu achei, né? Porque essa parede aqui Tá com menos imperfeições Então acho que aqui Vai ficar legal Eu vou fazer um teste Na parede No teto E também vou testar Em outra superfície, tá? Vale lembrar Que aqui Ele tem dois estágios Um estágio Que é esse barulhento, ó Que você vai usar Ele na parede No teto Enfim Superfícies diferentes, né? E o outro estágiozinho, ó Ele fica normal E você pode usar ele no chão Com um carrinho normal Pô, e é bem bacana, gente É incrível Ele consegue subir as paredes Cara, é muito legal Eu vou fazer um teste Pra vocês agora Se ficar algum barulho de fundo Eu vou deixar uma musiquinha rolando Que eu tô testando aqui Tá certo? Bora pro teste Vamos lá Ó Ó Aí que bacana Que bacana Bem pessoal Vocês viram que ele funciona legal Só que a minha parede Tem algumas imperfeições Se fosse uma parede certinha Ia ficar show de bola Mas a superfície Como vidro, madeira e tal Ele anda bem bacana Vou mostrar pra vocês já já Agora eu vou desligar a luz E vou fazer um teste Com a luz desligada Pra vocês verem Como que fica maneiro Pera aí que eu já volto Olha, prontinho Já desliguei as luzes Agora eu vou ligar ele E botar ele na parede Vocês vão ver Como que ele fica bacana No escuro Pera aí Ó Vou botar aqui Já tá na parede Olha lá Olha que bacana Bem, eu creio que deu Pra vocês terem uma noção Como a luminosidade dele É forte no escuro Outra coisa bem interessante Quando você bota ele pra trás Ele acende a luzinha vermelha Como se fosse a ré E quando você bota ele pra frente Ele acende as duas luzinhas azuis E se você botar ele pro lado direito Ou pro lado esquerdo Ele acende como se fosse o piste Do lado direito E do lado esquerdo Agora eu vou colocar ele Na superfície diferente Então, bora lá Bem pessoal Agora eu vou fazer alguns testes Nesse espelho E também aqui na porta desse Guarda-roupa Pra ver como que ele vai sair Vou fazer um teste rápido Pra não ficar muito grande E também vou deixar aqui no final Testando ele no teto E também testando ele no chão Então Deixa eu ligar aqui Ó Olha lá Já tá com o ladinho lá Se a superfície for boa Ele faz isso aqui Olha só Que bacana Se a superfície for boa Ele consegue Tá vendo? Ele consegue pegar bem Na minha parede ali Como não tava muito legal Então ele não pegou muito bem Mas olha só que bacana O espelho tá todo sujo Já que eu já sujei tudo usando ele Agora eu vou testar aqui na porta do guarda-roupa Deixa eu pegar aqui Olha lá Na porta do guarda-roupa Olha lá Olha lá Já eu tô usando Tem um tempinho já A bateria dele dura em torno de mais ou menos Uns 15 É de 10 a 15 minutos Dá pra criançada brincar bastante Leva 40 minutos pra poder carregar a bateria Bem legalzinho Dá pra poder fazer diversão da garotada aí né Criançada vai gostar bastante Bem Muito legal Agora Fique com mais um pouquinho do teste Tá certo? Oi pessoal Olha eu aqui ó Sua cabecinha aparecendo Então pessoal Tô aqui em cima do banquinho Aqui ó E isso aqui é a melhor parte que eu achei aqui do meu teto Que também tá Com algumas imperfeições Mas eu creio que vai funcionar legal Não vai funcionar 100% Mas Vai dar pra vocês terem uma noção né Se ficar aqui Já vai ser top né Agarrado aqui no teto Outra coisa que eu percebi também Que se você Tiver com o seu controle ligado E você desligar aqui o seu carrinho O controle também desliga Bem legal isso né Detalhezinho que eu achei Interessante mencionar né Vamos lá Vou botar aqui ó Ó E aí ó Deixa eu descer aqui agora Olha lá ó Aí ó Aí pessoal ó Eu não vou fazer manobra com ele Porque meu teto é muito ruim E ele vai acabar caindo Aí viu Só foi falar aí É pessoal Uma pena que não deu pra eu testar 100% Fazer as manobras aqui Na minha parede Porque Vocês já sabem Tá bem maltratada Mas faz parte do jogo Aqui pessoal Eu tô sem a proteção Aqui Mas ele fica com a proteção Ela é parafusada aqui Então É legal que é uma segurança Pra as crianças Não botar a pilha na boca Agora eu vou fazer um teste Com ele aqui na mesa Aqui ó Diferente da parede Ele não faz aquela zoada né Ele fica Aqui você pode botar ele Ó Só assim Aí vai ligar o teu controle E aqui ó Você vai só Ó Olha que maravilha Ó Isso que eu queria fazer Na parede ó E é resistente Tanto que já caiu comigo aqui Nem Nem arranhou Aí ele ó Ó Vamos fazer Ó Uh Muito bacana Aí que bacana Top né galera Aí que bacana Ó Bem Eu creio que já Deu pra vocês terem uma noção Né Que o bichinho É bonzinho né Foi carinho assim Na minha opinião Mas foi legal Gostei Eu acho que Assim Pra você dar de presente Aí pra Teu filho e tal É bem legal Só faz uma zoadinha né Uma zoadinha chatinha Ó Mas dá Dá pra você brincar Ó Uh Ih Caiu Deixa eu pegar ele Aí ó Caiu Mas tá aqui intacto Parece ser frágil Mas não é frágil não Já caiu umas 50 vezes Comigo aqui ó Então pessoal O vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não se esqueçam De se inscrever no canal Deixar seu like Que é muito importante E também ativar o sininho De notificações Porque sempre que eu postar Um vídeo novo Vocês vão ser os primeiros A serem notificados Um forte abraço Que papai do céu Abençoe a todos Tamo junto sempre Até o próximo vídeo E fui Agora vamos ficar aqui Brincando com meu carrinho Uh 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 Ha 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 ha